Tá no nosso DVD, tá no nosso CD, o Brasil inteiro conhece, é assim ó Vamos embora, vamos lá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal, te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E que nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar E é do forte amor Que renascerá Pra galera aqui do Happy Hour Somos nós, é confundível O nome dela é Juliette, Mariano Meu Deus Aqui do Regaceno Hoje alguém Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal, te entendo Você sabe que eu te amo E que nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Solidão E por quantas vidas passar E por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão E por quantas vidas passar E é tão forte amor Que renascerá Bora mais uma? Obrigado! Marquinhos Matos Nossa história pra galera Vamos lá, Marquinhos Matos Tá pensando que Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais me conquistar Ah, se eu soubesse Que essa louça seria Apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real Era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras Quando te traz a emoção Não teria arriscado A pele do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me dei mal Mas sei que um dia Vai só que perder Pois joguei no mundo Mas andou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando que Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti Real me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Rampião é vida e arte É com Marcos Obrigado pelo carinho A banda líbora nos agradece Porque o Brasil inteiro Canta com a gente assim Me conquistar Me conquistar Vamos de mais sucesso Chega de mistérios Líbanos Não mente para mim Vai Sempre vou ser sincera Canta Lindo Não me diz toda a verdade Quando você vem pra mim Vai ser sincero Mas meus olhos diz pra mim Vem assim É melhor dizer Todo mal que tu me fez Quero saber Seja o que for É melhor dizer Se não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Não pode ser assim Tem mais uma Bora? Tem mais sua galera Vamos lá Morels Vamos juntos Isso é pra vocês Morels Os dias passam Os dias passam A madrugada E ainda estou aqui Os dias passam Os dias passam Tudo passa E ainda estou aqui E ainda estou aqui Não dá Sem teu amor Ficou deserto meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Inspirar Inesquecível é O nosso amor É infinito Me enfeitiçou Inesquecível é O nosso amor E vai ser pra Sempre assim Inesquecível em mim Se teu amor Eu não sou nada Nada me faz feliz Perder você Perder você É o fim da estrada Faz frio sem você Aqui 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 Sem teu amor Ficou deserto meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Inesquecível é O nosso amor É infinito Me enfeitiçou Inesquecível é O nosso amor E vai ser pra Sempre assim Inesquecível em mim Tirar Inesquecível é Obrigado, gente. É R.E.P.E.L.E.V.I.D.E.Arte. Líbanos ao vivo. Vamos lá, vou essa aqui. Vai lá, Marquinhos Matos. Sucesso pra galera. Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Solta a voz e diz Pra você refletir, pensar E trazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma de estrair Como tudo está, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz Por isso eu quero te pedir Libanás Pra você refletir, pensar E trazer tudo em troca, paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor Eu vou seguir como tudo Como não sou Valeu, gente Obrigado Vamos lá As coisas por aqui andam sem graça Cara, canta aí Deus me deixa perdendo O vinho ainda está em sua taça Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só Aqui E essa paixão Me mata Meu coração Te exata É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Sai solidão Milagre Já não sou Ponto Tua falta Está Frio aqui Vem me aquecer Traga contigo Amanhecer Pra mim Obrigada Obrigada, gente Vamos lá Em clima de São João, né? Em clima de São João Vamos no clima Estamos na época mais gostosa do ano Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo duro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz o lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Valdonis Marcone Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz o lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Líbanos Vai ser mais ou menos assim o nosso São João Rébiau é vida e arte Líbanos Vamos Valdonis O que vou fazer desse mundo sem saber Por onde andar, onde tu está Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás não quero ver A nossa história acabar Se o que vivemos está Em cada instante não dá pra pagar Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Banda Olímpos Sucesso pra vocês Líbanos Líbanos Nossa história todo mundo já ouviu falar O mais belo dos romances não pode acabar Só mais uma chance Vou provar que dessa vez eu vou te machucar E que nada nesse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Tô precisando de amor E é só você quem pode dar Um oceano de amor Minha doce amada Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu Romeu Não quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não te esqueceu Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu Romeu 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 Vem passar daqui também Quero um homem Pra me fazer feliz Sempre sonhei Ter alguém só pra mim Não quero seguir No amor sem rumo Não dá mais Quero um homem Que me fale de amor Essa história A pena só começou Ao lado teu Por dentro de tudo Eu quero estar Eu quero sempre estar Sabendo que você É o meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca nem ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém Eu quis Eu juro pra você Eu Eu E Opa! Uuu! 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 Eu 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 Uuu! Obrigada, Marcos. Obrigada a toda a galera. Obrigada à plateia. Obrigada, viu, gente? É Piauí, Vida e Arte. Obrigado, Marcos. Obrigado, valeu, gente. Cheiro. Obrigada.